Não tem problema, não tem problema, isso aqui não tem problema Eu sou eu da minha cabeça, não tenho problema Puxa o arco, puxa a vida, se assinou, puxa a vida Puxa o arco, puxa o arco, puxa o arco, puxa o arco Puxa o arco, 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 Eu sou o Brasil, eu sou o Brasil, eu sou o Brasil. Eu sou o Brasil, eu sou o Brasil, eu sou o Brasil, eu sou o Brasil. Eu sou o Brasil, eu sou o Brasil, eu sou o Brasil. Eu sou o Brasil, eu sou o Brasil, eu sou o Brasil. 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 Eu sou o Brasil.